A polícia militar recebeu informações de que indivíduos estavam entrando em uma mata próximo à avenida Emília Vieira Paião e a suspeita era de que eles estavam escondendo drogas no local Nós fizemos uma operação batida policial na avenida Emília Paião que fica aquela avenida de frente ali ao SES Senat No final dela lá, nós tivemos informações de que indivíduos tinham adentrado a mata em um local ali de omísio de drogas Posteriormente, quando nós tivemos essas informações nós acionamos a roca com o cão Kratos e após, por volta de uma hora de diligências o cão Kratos conseguiu farejar a quantidade de 7,2 kg de maconha em tabletes e mais 60 gramas de cocaína chamada de escama de peixe A droga estava enterrada em um barril e por cima eles tinham acondicionado lá bastante folhas para tampar o local que fica uma região ali onde fica fofa a terra então para poder fazer, para esconder essa droga lá, para não ter suspeita ali eles colocam folhas e galhos lá por cima então só com o auxílio lá do cão farejador é que a gente consegue identificar lá no meio da mata essa droga escondida lá, a qual foi apreendida Ninguém foi preso até o momento, mas segundo a polícia o suspeito de ser responsável pelo comércio do material já foi identificado Nós já temos ali a identificação do provável autor do tráfico de drogas e proprietário desse entorpecente aí nós vamos diligenciar e continuamos diligenciando no intuito de identificá-lo e prendê-lo tudo bem o o Obrigado.